Música Escola técnica da Universidade Federal do Paraná, transformar-se em instituto. E mais do que isso, será nossa terceira instituição federal. E como essa notícia é boa para o Estado do Paraná. Temos a UFPR, Universidade Federal do Paraná, a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E daqui para frente, o Instituto Federal Tecnológico do Estado do Paraná. Que interessante pensarmos sobre isso. Porque com mais vagas no ensino público federal, mais fomento existirá em toda a produção acadêmica. Lá em cima, pensando na pós-graduação, inclusive, mais vagas abrir-se-ão para os estudantes na graduação. E todos ganham com isso. Valioso, então, pensarmos nesse aspecto. Mais instituições federais geridas pelo Poder Federal, que já deveria ter acampado, encampado, é o termo certo, há muito tempo, as nossas faculdades estaduais, nossas universidades estaduais. O EL, o EN, o EPG, o Unioeste e, é claro, o Unicentro. Sem contar Jacarezinho também. Ou seja, vale a pena entendermos que quanto mais verbo houver, mais investimento educacional nas instituições de ensino superior, melhor será para todos nós que aplaudimos a força, a pujança do ensino neste país. E é o que o Projeto Eureka preconiza, TV Paulo Freire, Paraná Educativa, Secretaria de Estado e Educação. Um grande encontro daqui para frente na produção do texto. Espero que você escreva a proposta sugerida. Olá, você que está conosco, é a boa produção de textos, a redação. Por que a redação é tão importante assim? Porque escrever não é algo simples. Pelo contrário, é algo que requer muita dedicação, muita disposição. Simples é colocar ideias no papel, claro. Isso não temos dúvida. Agora, quando a técnica pede que nós escrevamos com determinada tipologia sobre determinado assunto, aí sim as coisas na produção de texto se tornam um pouco mais delicadas. E essa expressão, ela é clara, dentro de aspas, pouco mais delicadas. Por quê? Porque é necessário que tenhamos um cumprimento, uma dimensão de linhas. Quantas linhas? Um comentário entre 4 a 6 linhas, 8 linhas, máximo 10, 12, 13 e aquelas instituições de ensino superior que ainda pedem algo entre 15, 20 ou 22 linhas. Sem contar as raras que solicitam 30 ou a única que pede 50 linhas em uma produção de textos. Habilidade para tudo isso é a técnica do trabalho contínuo. Não há outra fórmula. Acá, para nós, alguns anos lecionando e o colega, professor que estiver conosco, professora, colega de língua portuguesa, poderá dizer também, concordando comigo, essa é a nossa expectativa, de que não há outra maneira a não ser escrevendo, exercitando. Claro, é necessário que escrevamos, entendamos o que escrevemos, reflitamos sobre isso e é necessário também reescrever, principalmente com apontamento de equívocos que fizemos a organização do nosso texto. A conversa de hoje, nesse primeiro momento, fica por conta necessariamente do discurso, o discurso em um texto. Para entendermos melhor, vamos à boa narrativa que envolve um casal, casal precoce, desses que colocam um anel de compromisso cedinho. E vamos lá para a pré-adolescência, 11, 12 anos, carinho profundo, ele é voluntarioso, muito querido, afetuoso, ela já é mais ousada, impetuosa, ambos se enamoram por eles, pela vida, pelo futuro. Mas há um problema, ela tem ambições, sim, ela quer ser grande, ela quer ser famosa, ela quer aparecer no retrato, ele não. Ele pretende, dentro da sua modéstia, estudar, criar, aprender e, sobretudo, lecionar. O casal caminha razoavelmente bem entre os percalços normais de uma vida em conjunto. Mas chega o momento em que ela diz assim, para, 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 você quer ser professor, mas tem certeza, você quer dar aulas o resto da vida? E ele diz, com toda a ternura possível, é meu grande sonho, os olhos marejam, os olhos brilham. E ela diz, não, 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 assim não dá, assim não dá, assim não dá, assim não dá, não é possível, não é possível mesmo, eu não quero isso para a minha vida, não desejo, eu não quero conviver com alguém que queira dar aulas, que queira ser professor, para ficar com as unhas cheias de giz, não, terminamos aqui. Tristeza, lamento, pranto, choro, dificuldade, ausência de fome, toda dificuldade, os dois se separam, anos, anos e anos. Ela foi embora da cidade, era uma cidadezinha pequena. Tempos depois, eis que o poeta Drummond diria que o mundo é grande e pequeno. E eis que tempos depois, lá está a figura da moça. Quinze anos se passaram, e ela está agora à porta da biblioteca pública da cidade. O professor, agora respeitável, se aproxima e vê aquela cena. Ah, o coração bate mais forte, tantos anos e ainda apaixonado, tantos anos e não esqueceu, tantos anos e não descobriu outra estrela para alumiar o seu caminho. Que coisa! Pois bem, os olhares se reencontram, as lágrimas vêm à tona em ambos os olhos, de forma sutil. Ela não queria sujar a maquiagem, borrar o seu brilho. Afinal de contas, era uma formosa senhora, uma dama da sociedade, que voltara agora à cidadezinha pequena para pesquisar uma planta que ela sabia que existia ali na cidade, porque afinal de contas agora ela é dona de urbanários. Veja só, e ele, modesto professor. Diálogo maravilhoso entre os dois. Como vai você? Vou bem, que saudade, quanto tempo. O que você está fazendo aqui, como vai a vida? É, eu estou bem, e você? O que tem feito? Dado aulas? Puxa, mas não cansou dessa vida ainda? Não, e você? Não, agora eu sou uma empresária bem sucedida, e os dois continuam nessa troca maravilhosa de conversa, e ao mesmo tempo, é aquela história de daqui a pouquinho alguém perguntar, ou alguém dizer, vai chover hoje. Até que ele diz assim, segurando a mão com força, você ainda gosta de mim? Ah, que ousado dizer isso. Ela responde, sim. O tempo passou, mas eu não esqueci. Mas eu tenho certeza, nunca teria dado certo. Por isso vale apenas sonhar. E sonhando vivemos as nossas vidas. Hoje sou feliz sem você. Ah, isso bate forte, é um impacto contra o seu íntimo. Sabe, é quase aquela pancada na boca do estômago. Mas ele não move a mão e diz assim, com a mesma convicção. Você me concederia um desejo? Que desejo? Um desejo. Venha ver o pôr do sol comigo. Ver o pôr do sol com você? Bobagem. Bobagem mesmo. Eu conheço o pôr do sol, eu sei que é bonito em nossa cidade, mas eu não tenho. Daqui a pouquinho chega o meu motorista e vai me levar. Foi muito bom tê-lo visto, mas não dá. Pense em mim, só um pouquinho. Me dê essa chance. Eu não a verei mais. Vou embora da cidade também, eu não a esqueço. Cada centímetro quadrado, cada metro cúbico, aqui me lembra você. O que fazer então? Vou, vou, vou com você. Mas onde é esse pôr do sol? Esse pôr do sol é ali no cemitério. Como? No cemitério? Mas o que farei no cemitério? Chega, você continua, pare com isso. Cemitério? Com firmeza, ele olha nos olhos dela e diz, venha ver o pôr do sol comigo. Os dois caminham, seguem adiante, ela aceita o convite. Duas quadras e meia da biblioteca, o cemitério, deixaram de lado. Não é mais ocupado, é aquele cemitério antigo, fechado. Apenas servia para o dia de finados, quando as almas que ali estão depositadas, alguém dirá assim, os corpos aos ossadas receberão as visitas. Mas esse mérito não nos interessa agora. O que interessa é que os dois estão ali diante do cemitério, ninguém mais na presença. E ela pergunta, aflita, cadê esse pôr do sol? Logo ali dentro. Como ali dentro? Eu não vou entrar. Você está maluco? Eu não vou entrar nesse cemitério. Ali dentro, vem comigo. Não vou entrar. Cadê o pôr do sol? Ali dentro, vem um pouquinho mais. Não é ali dentro, venha. Relutando, ela entra. Cadê esse pôr do sol? Estupidamente, já gritando. E ele diz, aqui nesse túmulo, venha comigo. Dentro do túmulo? Sim. Ali há uma réstia, uma nesga de entrada do sol. É o mais lindo pôr do sol de todos. Os dois entram. A porta se fecha e ele sai assobiando e cantarolando uma música como, nada como um dia atrás do outro, nada como a vida dando voltas. Venha ver o pôr do sol de Ligia Fagundes Teles. Você deve ter percebido que essa narrativa nos envolve numa atmosfera estranha. E aqui você deve estar agitado em sua poltrona, em sua cadeira, dizendo, escuta, professor, cadê o final da história? Ligia não deixa alguns finais. Você faz o final. Ela morreu? Decida. Ele foi preso? Decida. Mas que história escabrosa? Venha ver o pôr do sol de Ligia Fagundes Teles. Mas o que é mais importante aí? Você percebeu a mudança de discursos durante a minha narrativa? Ora, era uma narração. Discurso indireto. Terceira pessoa. Percebeu isso? Depois nós tínhamos o quê? O diálogo entre as partes. A emoção da conversa naquele casal. Primeira pessoa. Um com o outro. Eu, primeira pessoa. Ele, terceira pessoa. E é claro, quando juntamos os dois, temos uma terceira voz do discurso, que o professor, a professora, o nosso colega, dirá assim, trata-se do discurso indireto livre. Ou o discurso indireto relatado. Essa é a ideia que nos interessa. Pois bem. Mas e como é que eu transformo as coisas? Esse é o ponto. Normalmente, em um conto, e acabei de lhes contar um conto, temos a alternância das vozes. Mas isso nem sempre acontece. Muitas vezes, temos só o discurso direto, diálogo, 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 ou só indireto, narração, narração, narração. Então, o que temos que fazer? As instituições de ensino superior, as universidades, exigem que o estudante saiba transportar o discurso direto para o indireto. Ou seja, retirar os diálogos e, a partir dos diálogos, contar uma história. Então, se nós usássemos só o discurso indireto, eu teria que abolir todos os diálogos que você ouviu há poucos instantes e transformar em uma sequência narrativa na qual o narrador fala pelas personagens. Interessante? Interessante sim. E é conversa também para nós continuarmos oportunamente. Bom intervalo. Você está com o Projeto Eureka. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.